I'm a care for you Oh, body, é o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tua ex-mulher Uh, yeah, uh, yeah, uh, 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 uh Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Se prepara, mulher Se entrega A putaria Vem dela dançar no pole desse Vem pro cabaré É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer tua ex-mulher ään Solta o botinho quem sonha no paletão Paredão, treme e terra Bora caminhão tenebroso Carreta James Saguear Alô paredão WP Carreta do Mamute Bora banir o paredão Alô guto do golpe Paredinha de ouro Paredão tropa de elite Bora paredão mania Todo mundo do paredão Solta a bregadeira em V Vai DJ Michael Jonatas Conquista CDs Cova CDs Alô biju do cavaco Vem que vem E quando eu passo de carrão E as novinha gosta Só porque eu tenho dinheiro Sou um plebos de daora Elas viajam na pegada E no meu carrão E o DJ solta a bregadeira E vem assim Que gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina É de music CDs Capim Grosso Bairro E elas gostam de gasolina Solta o pontinho que estoura no paredão Ui! 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 E elas piram pra entrar no meu carrão E o DJ solta a bregadeira e vem fazendo assim Que gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Vem com a melhor bregadeira do Brasil Vem! Ui! 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 E essa é a turma da bregadeira Aê! Ui! 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 Turma da bregadeira Ô menina tá louca Quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia Engana tua fama De periculosa Selando comanda Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido E não se apaixona Sabe que nós é bandido E não se apaixona E uma noite você tem pra mostrar que me ama E uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção Tu quer ficar então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção Tu quer ficar então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção Menina tá louca, quer quebrar minha cama Tô essa cara de patrícia, engana tua fama De periculosa, sentando comanda Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer ficar então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar a atenção, tu quer ficar Vai no chão doidona, vai no chão Dança pra chamar a atenção, tu quer ficar em tocó Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar a atenção, tu quer ficar 07191358300JB Vem com a turma da brega Turma da brega Turma da brega Aê, tá solteirinha? Tá solteirinha? O boy meteu o louco e perdeu essa navia Aê, tá solteirinha? Tá solteirinha? O boy meteu o louco e perdeu essa navia Hoje ela sai com as amigas e ela tá revoltada Vai dar a volta por cima caprichando na sentada Vai dar a volta por cima caprichando na sentada Vou caprichando na sentada É de mim no CD, capim grosso barulho Vou caprichando na sentada Vou caprichando na sentada Vai! Oi! Vai! Aê, tá solteirinha? Tá solteirinha? O boy meteu o louco e perdeu essa navia Aê, tá solteirinha? Tá solteirinha? O boy meteu o louco e perdeu essa navia Vai! Toma! 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 Turma da brega Aê, tá solteirinha? Filô tutto nana Tchacatutっと nessa po Enrolando a minha meiota só pra aliviar o stress Tô cortando giri A sua capa de Desséte Chamei do grau, ela ficou impressionada Rouco da ornete vai passar a rala na placa Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Que mais que me importa soca tudo nessa porra Engraçado eu com o peito da vista Vai novinha desce no macete Desce no macete Seu gostoso 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 Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso 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 é você de lado na minha cama gritando Bota pedindo soca botando tudo em você gostoso Rebola e joga rebola e joga jogando agora Gostoso 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 Vamo meter o louco, bem livre, leve e solto No rolê pra todo mundo ver, seu bubu mexer E o que foi? Você quer hype? Mexendo a raba, fazendo ratatatatã E o que foi? Você quer hype? Mexendo a raba, fazendo ratatatatã Chapa E o que foi? Você quer hype? Mexendo a raba, fazendo ratatatã E o que foi? Você quer hype? Mexendo a raba, fazendo ratatatatã Bambu Ei, popô, popô, Buda Bambu Ei, popô, popô, Buda Ei, popô, popô, Buda Deixa eu subir